Então, assim, três, quatro impressionantes da coluna e... Esse testemunho aqui nós vamos dar daqui um dia, porque se Deus quiser eu quero graduar lá no próximo gigante lá, hein? E agora, né? Quero graduar lá no mesmo olho, hein? E agora, eu vou levar as fotos e aqui pra vocês, eu só quero mostrar uma pequenininha, assim, meu telefone é pequeno, só pra vocês terem uma noção. Então, pra vocês terem uma noção do corpo que é, isso daqui, gente, é a caixa de remédio dela, tá? De três anos. É a mesma foto, eu só tô aumentando pra vocês verem, tá? Três anos, só de ressonância, cinco ou seis ressonância, de raio-x, de joelho, ombro, um mais um cinco, seis, ultrassom... Eu senti no quadril, por isso, quadril, dois anos sem cura. De receita e consulta médica, um tanto assim de burro que tá vagabundo. Eu não melhorava, o meu problema já tava sério, eu não conseguia, às vezes, nem puxar a cabeça do vento, tem tanta dor na coluna. É, não, é uma situação crítica mesmo, crítica, não? E força, eu já tava perdendo força das mãos, caí as coisas da minha mão, caí do reumatismo. Então, assim, a situação tava deplorável mesmo. Eu só saía da cama, não saía mais de casa, não tinha ânimo, a velha que tava muito manchada, o cabelo caindo. Tomou vitamina D que eu comprava na farmácia, pro cabelo, pra pé. Então, assim... Que tapitura, né? É? O marido já não tinha esposa, a esposa não tinha bebida, a esposa já tava mais morta do que vida. Então, assim, com o estar bem, o Maggio Power ficou aqui, gente, maravilhoso.